Municípios e o Distrito Federal tem até quarta-feira da próxima semana para informar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família com até 4 anos matriculadas em creches públicas ou conveniadas. Com o cadastro, a cidade poderá solicitar recursos para a manutenção de novas turmas da educação infantil. Este ano serão repassados mais de 238 milhões de reais.